Pode começar? Vocês me falam quando puder, que eu estou resolvida. Pode ir, gente? Pode? Bom dia, Matheus. Como é que está? Vocês tiveram pouco tempo do ponto de vista de preparação física, né? De pré-temporada, foram menos de 15 dias até a estreia. E voltando de férias, como é que vocês se consideram, assim, fisicamente para essa estreia? Foram poucos dias de preparação, mas foram dias que o trabalho foi bem executado, bem feito. Acho que a gente está numa crescente, já planejada pela comissão técnica, mas que foi tudo planejado e que vai ser bom para a gente. Matheus, a manutenção do Oswaldo de Oliveira no comando, qual a importância para você, para o Bremio? E para o tempo inteiro, na verdade, essa manutenção do treinador para começar uma temporada, já um trabalho que vinha sendo consolidado no final do ano passado? Ah, é muito importante, porque segue os métodos de treinamento, tudo que o Oswaldo gosta, a gente já está ciente. Eu acho que é muito importante essa continuidade, tanto para quem está jogando titular, tanto para quem está no banco, já sabe o jeito que ele gosta de trabalhar. Ô Matheus, a gente sabe do que o Oswaldo de Oliveira planeja, gosta do seu futebol. Qual que, para você, como que você está encarando essa estreia, já que a concorrência ali no setor é muito grande, né? Muitos zagueiros para jogarem. Não, é uma estreia, é uma oportunidade que todo jogador tem que agarrar. E eu vejo dessa forma. É a primeira oportunidade do ano, fazer de tudo para agarrar. Sei que o Atlético tem zagueiros de qualidade, tem jogadores de qualidade em todos os setores. E é assim, tem que aproveitar a oportunidade. Em termos das oportunidades, aquilo que ficou da imagem, do ano passado, jogando, torcedor, poxa, o garoto tem futuro. É importante, não só a presença do Oswaldo, como também a torcida elogiando. Sim, eu fico feliz com isso. Foram seis oportunidades que eu tive, tentei demonstrar meu futebol, sério, concentrado, que é o jeito que eu gosto de jogar. Matheus, a gente sabe que estreia sempre é complicado, até por conta desse período inicial. O que o Oswaldo vem passando para vocês, para que isso possa ser minimizado em campo, que o time não sofra muito a parte física e possa conseguir um bom resultado contra o Boa? A gente vem trabalhando junto, a equipe que vai jogar já tem um dia trabalhando junto, para pegar esse entrosamento. E durante o jogo vão acontecer momentos de dificuldade, que a gente tem que conversar, tem que tentar resolver lá dentro. Faz parte do futebol, tanto para o time entrosado, quanto para o time que está começando agora. Isso tem que ser conversado, tem que ser feito com todo mundo correndo lado a lado, para dar tudo certo. Matheus, uma das grandes críticas desse ano no futebol brasileiro é justamente com relação a esse início de campeonatos estaduais, muito mais cedo com relação a temporadas anteriores, não só aqui em Minas Gerais. Você, como atleta, como você acha que você chega para um jogo que é oficial, que por mais que sejam 11 rodadas, é um jogo fora de casa, contra um adversário que está treinando há mais tempo que o Atlético. Como que você observa isso? Você acha que chega com alguma deficiência? O que você vai ter que trabalhar com relação até à parte mental durante o jogo? Não, claro que se a gente tivesse mais tempo de trabalho, a gente estaria até no nível acima. Mas o calendário brasileiro não contribui com essa pré-temporada. Mas a gente tem que superar, tem que tentar superar todas as dificuldades. A gente sabe que os times do interior têm treinado, estão um tempo maior treinando, mas a gente tem que tentar, de todas as maneiras, levar vantagem em outras situações. Bom, Matheus, no último treino a gente viu ali que o Oswaldo trabalhou muito bolas paradas. É uma ênfase, é importante, já que o time vinha trabalhando, mas bolas paradas ali para decidir uma partida, principalmente nesse início de ano? Sim, ano passado vocês puderam acompanhar. A gente sempre trabalhou bastante, bola parada, bola ofensiva, defensiva. E até pela continuidade do Oswaldo, a gente continua treinando com a bola parada para estar bem encaixadinho, bem entrosado. Eita! 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 A gente continua treinando com a terra com a gente, tudo a gente tem que acreditar em Deus, porque nós temos um tempo e uma missão a cumprir. e ele entendeu que naquele momento o Anderson a missão dele aqui na terra era que ele já tinha cumprido então a gente está triste então foi um ano assim entre coberturas com meus netos cuidando força espiritual para minha nora para meus netos, para a esposa então isso e cursando dando cursos nós temos um grupo de preparação física que é comandado pelo no Brasil, uma associação um sindicato comandado pelo professor Marcelo do Atlético Paranaense no qual estão aí mais de 80 professores então a gente trocou, a gente troca artigos diariamente, eu tenho lá sei lá quantas folhas eu recebo sempre pelo e-mail então eu fiz muitas apostilas a gente está assim atualizado me sentindo assim sabe, bem seguro que é o nível de trabalho de preparação física com esse grupo trocando artigos ideias e ao mesmo tempo eu costumo dizer que eu não tenho o direito eu posso tipo errar num trabalho eu posso aplicar um trabalho dentro da periodização ele ele venha a ser um trabalho que vai prejudicar os atletas se eu quiser mas eu não tenho esse direito porque eu tinha na minha casa o meu sangue o Anderson que tinha mestrado doutorado e estava vivendo uma fase de ascendência na carreira enfim seis anos na Chapecoense na seleção brasileira então tudo isso e nós discutimos muito trabalho tudo isso hoje me faz muito feliz triste pela perda do amigo que diariamente discutíamos trabalho fazíamos trabalho é dessa nova geração mas muito feliz por poder ter tido a oportunidade de dar estudo para ele e ao mesmo tempo a gente poder usufruir desse estudo então eu me sinto muito feliz por estar aqui no Clube Atlético Mineiro Paulo você elogiou toda a parte que o Atlético disponibiliza os profissionais e sobre o elenco como é que você tem visto o elenco do Atlético nessas duas primeiras semanas de pré-temporada como é que os jogadores têm respondido ao seu trabalho que tem sendo feito nessa pré-temporada é uma coisa também que a gente costuma dizer que o atleta ele é obrigado o jogador chega aqui ele tem as missões a cumprir assim como qualquer um de vocês como eu e a gente às vezes elogiar a gente fazer ah não fazem aí alguém vai ler vai falar mas não faz mais que obrigação a gente sabe que não faz mais que obrigação mas o que eu estou vendo aqui é fazer além da obrigação eu estou gostando muito desse período de trabalho está havendo uma integração nossa muito muito forte dos departamentos e os atletas sentem isso sentem que você vai para campo para trabalhar sabendo o que tem que fazer mas tudo com integração que hoje já existe essa integração não só de setores mas principalmente preparador físico com treinador então no primeiro dia de trabalho já põe bola no trabalho e isso aí vai logicamente de encontro aquilo que é a nova metodologia para que o atleta já busque a coordenação com bola joguinhos minijogos enfim aí tudo isso o Oswaldo tem forma própria e excelente de trabalhar então estou sentindo muito bem e vejo os atletas o que eles recebem o que é orientado e como eu falei a gente a obrigação é obrigação mas eles estão buscando fazer além da obrigação e isso me dá uma uma não é uma certeza porque tem um amigo que todos vocês conhecem que é o Muricy quando a gente trabalha ele fala Paixão se a bola não não entrar ali é força velocidade então espero que realmente quando começar os jogos a gente possa ter dar alegrias ao torcedor atleticano é eu Oswaldo estava comentando que para início de temporada vai usar um time em Varginha no domingo já há possibilidade de outro depois outro até coisa engrenar caminhar bem como é que é trabalhar com mais de 30 profissionais e tendo revezamento de jogos e de equipe também bom o que o que a gente propôs todo esse pessoal que não vai estrear é lógico que sempre você tira aí 2% né do grupo afim 2 ou 3 jogadores 3% poderiam até estrear mas foi feito um estudo foram feitos exames e são atletas que terão que logicamente terão uma preparação maior né um tempo maior de preparação e a gente vê hoje com as organizações que tem no Brasil que é onde eu entendo que tem o melhor trabalho de treinamento esportivo tá então o treinamento esportivo no Brasil ele é o melhor do mundo então eu a gente está vendo aí por exemplo São Paulo vai fazer o mesmo e outros clubes que tem elenco pra você fazer você tem que ter elenco né tem que ter grupo e o treinador confiar nesse grupo então foi foram foram feitos durante diariamente trabalhos né de 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 testes com os atletas entendemos que esses que não vão pro jogo são os que nós precisamos ao menos de uma semana a mais pra que eles venham estar mais seguros pra que eles venham estar é não com a pré-temporada completa mas com mais dias que os demais e esses que estão indo pro jogo amanhã são aqueles que estão realmente numa condição melhor também não estão com o período de pré-temporada é completo mas são os atletas que nós entendemos que estão em melhores condições pra estrear é a gente fala muito em individualizar né o trabalho e eu comecei a trabalhar no futebol em 1972 no Bangu e desde que eu comecei a trabalhar no futebol eu vejo individualização do trabalho sempre se faz sempre se fez ali dentro se vocês entrarem ali vejo vocês rodeando ali e tal se você entrar ali é um fazendo uma coisa outro fazendo outra aí você acabou o treino você vai ali um faz uma coisa outro faz uma bicicleta outro faz um trabalho na musculação então a coisa sempre foi individualizada entendeu não é preciso a gente estar chegando aqui toda hora então você não meu trabalho é individualizado não todo e qualquer grupo de preparação física treinadores terapeutas médicos no Brasil trabalham de forma individualizada é só que não tem como você divulgar tudo você está detalhando tudo que é uma coisa que realmente não vai só vai para o jornal haja espaço para você escrever tudo isso mas a gente procurou justamente detalhar aqueles que estão em melhores condições ano de copa do mundo e essa pré-temporada muito curta com o jogo já dia 18 de janeiro você que é experiente nessa situação aí de preparação física qual pode ser o grande risco e o que vocês tentam minimizar com a pré-temporada tão curta mesmo segurando alguns jogadores mas alguns já vão ter que entrar em campo é o que a gente teme nesse tempo que a gente vem trabalhando no futebol o que a gente teme é assim os nossos jogos os times não vamos dizer que disputam o campeonato da série A sempre entram de férias um pouco mais tarde aí você vai disputar uma partida com um time que está trabalhando desde novembro e esse conflito de forças de qualidade de forças de número de dias de trabalho ele é que é realmente o perigo de tudo onde é o risco de tudo é isso aí que você vai fazer um trabalho de velocidade vai jogar amanhã os times que começaram a trabalhar em novembro com certeza até pela sobrevivência por ser um time de menor investimento eles atacam o trabalho de forma realmente que vai começar a competição já com todas as valências desenvolvidas e nós não eu não posso eles desenvolvem velocidade no trabalho com bola mas eu especificamente não posso aplicar um trabalho de velocidade nesse momento porque neuromuscularmente eles não estão preparados então esse é o grande prejuízo agora te diria que é rezar para Deus porque não tem como você tem que jogar ele tem que escolher alguns pelos testes e pelas avaliações nosso fisiologista e departamento médio escolher alguns mas mesmo esses que vão no nosso caso estrear amanhã é risco não tem é como a gente viu na Florida Cup outros times por exemplo nós tivemos só um time o Corinthians levou dois Fluminense 2 o que? tem grupo para fazer isso então o risco é menor mesmo assim nós viemos com duas lesões musculares Paulo o Tebal hoje o trabalho é muito sistêmico como um treinador deseja que a equipe jogue passa muito também por como se encontra o estado físico dos atletas um time que pressiona mais um time que espere mais o adversário depende muito das valências físicas também no ano passado um dos pontos criticados do Atlético foi a falta de intensidade do time principalmente talvez pela questão da faixa etária da espinha dorsal dois atletas que deixaram o clube mais de 30 anos né e fazendo um levantamento do aproveitamento mensal do Atlético no ano passado em julho que ele chegou a atuar nove vezes com um prazo menor de descanso entre os jogos foi o período em que ele teve realmente o menor aproveitamento não chegou nem a 40% dos pontos queria saber se você chegou a analisar isso e como que você encontra com relação a essa questão de intensidade que esse time pode ter para essa temporada é o trabalho está sendo realizado e a questão do encontrar é uma questão que a gente a gente tem que ter muito cuidado nessa relação de quem estava né tanto jogador tanto profissional da área né a gente tem que ter cuidado com esse tipo de análise e comparação porque cada um de nós profissionais tem uma convicção é como vocês vocês tem eu vou fazer assim 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 porque é assim que eu confio né tem uma linha de trabalho tem um plano de trabalho né é lógico que houve uma renovação isso não é mas também nós continuamos com o Léo continuamos com 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 o Elias a Rô que são todos atletas que estão acima de 30 anos né agora lógico que a própria mudança a própria forma da continuidade do trabalho do Oswaldo ela vai dar junto com o nosso trabalho de preparação física ela vai dar ou não uma condição que você de forma inteligente falou marcar na alta marca na média marca na baixa transição rápida então tudo isso buscou-se o Oswaldo buscou atletas que pudessem fazer isso a hora que vai ser possível só com a continuidade dos jogos porque eu entendo que a partir do oitavo jogo que você pega ritmo por isso a nossa preocupação a gente não está priorizando nada mas nós temos uma competição já importante começa no dia 7 então até lá nós queremos ter esses atletas nas melhores condições possíveis então tudo vai depender tudo vai depender do que você diariamente conseguir tirar dos atletas dentro do planejamento e a gente pode esquecer que nós estamos no período preparatório de base e essa base vai te dar aquela preocupação que você falou da relação do rendimento se nós entendermos que a base foi boa necessariamente eles terão que ter um ritmo bom uma intensidade forte para quando o coordenador quiser marca na alta marca baixo transição rápida então tudo isso da profundidade então tudo isso vai acontecer de acordo com o que nós estamos fazendo agora e também com o número de jogos como eu te falei dentro da fisiologia o oitavo a partir ninguém pega ritmo de jogo com 3, 4 jogos se pega ritmo de jogo a partir do sétimo ou oitavo jogo agora ah, mas vai ficar então mais fácil essa questão de jogar um time e jogar outro não, não é assim também o ideal seria que nós tivéssemos a competição começasse a partir de fevereiro aí você não teria nenhum tipo de não é desculpa mas explicação não fevereiro você joga fevereiro todo com certeza quarta e domingo você vai ter o final de fevereiro já os oito jogos fechados né cumpridos e aí é só daí é só subir a curva uma vantagem que a gente vê e não deixa de ser vantagem dessa questão de dois times é que você quer dizer a qualidade técnica que a gente está vendo não só a qualidade de valências físicas mas técnica algumas são bem bem similares são bem parecidas e isso se você tem algum problema a própria produção técnica no jogo se você puser o outro jogador você sabe que ele vai produzir então isso é uma coisa que vai de encontro aquilo que você perguntou e analisou de forma inteligente então é importante que se aguarde entendeu se aguarde porque por exemplo você não vai ter eu não sei como uma questão de uma decisão o Leonardo em dois jogos domingo e quarta independente se fosse o seu alternativo ou não entendeu você não vai ter esses atletas o próprio Luan que faz o trabalho especial desde que eu conheço o doutor Rodrigo Lasmar que estava aqui que é do Atlético e que o Luan está aqui que ele faz o trabalho especial agora é uma característica e é uma é um limiar que o atleta tem e você tem que respeitar se você quiser desrespeitar essa qualidade esse limiar desse atleta você vai acabar causando lesão então é isso que nós pensamos e espero também que porque futebol não é uma ciência exata biologia fisiologia não é uma matemática entendeu então a gente vai trabalhar e tentar encontrar esse equilíbrio Paulo acho que você até já adiantou um pouquinho do que eu ia perguntar o Leonardo Silva por exemplo essa semana ele não participou de todos os treinos com o grupo hoje ele apareceu no coletivo e deve jogar no domínio no caso do Leonardo Silva que é mais velho 38 anos vai ser um trabalho que a gente vai ver poucas vezes fazer trabalho mais internos se existe uma atenção especial quanto a ele e também o Ricardo Oliveira também por causa da questão da idade apesar de ser biotipos diferentes o Ricardo se cuidar bem com limiar é diferente se vocês puderam ou tiveram a oportunidade de ver como eu falei do trabalho individualizado ele já ele já o Leonardo o Luan o Ricardo enfim nós paramos um dia o Otero se vocês perceberam ou não paramos um dia o Samuel entendeu paramos um dia hoje paramos o Ricardo então é tudo dentro da nós entendemos tem um departamento nós coordenado pelo Ajoac que dispensa comentário então tudo isso é discutido eu com o Robertinho eu com o doutor o Oswaldo enfim o Oswaldo tem o entendimento que hoje só para o passado um pouquinho no ano que passou recebi vários convites para ir aqui e ali mas falei não, não deixa aqui quieto eu estou cuidando das coisas porque eu entendia e desculpa logicamente não citar nome se eu fosse trabalhar naquele momento determinado eu ia ter desgaste entendeu então eu entendo que já com 60 e enfim anos de idade com gente trabalhando bastante tempo eu deveria voltar em grande estilo como eu voltei com o Oswaldo porque foi professor é professor de educação física foi preparador físico e respeita aquilo sabe que a gente tem entende que é o melhor o que é o melhor? é isso? então tá bom fica aqui então essas essas individualidades que nós estamos fazendo todas elas vêm de forma super muito bem comandada pelo Oswaldo que ele entende ele sabe então ó aqui então nós tivemos todos esses problemas né e vamos ter vamos ter não tem como você passar uma pré-temporada sem sem um arranho né vai arranhar alguém mas é o objetivo é dar continuidade é fazendo essa essa individualização porque vocês devem ter visto também com o Carlinhos aqui o Léo não ia para todos os treinos não ia para todos os jogos então é isso que acontece então todos nós professores de educação física preparadores físicos temos uma forma de trabalhar porém no Brasil nenhum de nós com certeza vai atropelar a fisiologia e atropelar o limiar do atleta Paulo de Paixão queria que você contasse um pouquinho sobre essa relação antiga com o Oswaldo e como é que vocês trabalham no dia a dia a metodologia de treinos detalhasse um pouquinho pra gente bom o Oswaldo já é nosso enfim parceiro amigo de nossa lá de de Bangu né ele era de Realengo ali a gente estudou na na Castelo próximo ali a família o irmão dele foi meu jogador no América o Serginho o Dema o Valdemar enfim toda a família são nossos amigos né e mas até então não tínhamos tido a oportunidade já por duas vezes ele havia me convidado ele estava no Santos para disputar Libertadores eu estava no Inter naquele ano que nós fomos campeão do mundo é foi e aí mas a gente eu falei com ele eu não tinha assinado o contrato mas eu tinha uma palavra né com o doutor Vitório Pífero que era o presidente na época e ele entendeu sabe então um dia ia encaixar um dia ia dar o entendeu e a gente está assim muito feliz principalmente pela forma né porque hoje eu estava até conversando com o professor Roberto o Robertinho ali de manhã a gente hoje qualquer um de nós como profissionais nós temos nossos defeitos todos nós temos nossos defeitos quem achar que é perfeito começa a cavar o buraco porque vai afundar vai afundar então todo dia nós aprendemos mas uma coisa que é fundamental é você dar aquilo que você é da alma sabe se você é boa pessoa de coração você dá aquilo para a pessoa a pessoa sente que você está dando sente que você está se doando entendeu e é um passo muito grande para o entendimento entre pessoas né a gente esse relacionamento e o Oswaldo é dessas pessoas entendeu e ele sabe que logicamente por todo esse tempo aí que a gente está andando a gente tem uma forma também como gosto gosto de dar carinho de dar respeito de dar atenção de enfim de tratar bem as pessoas é uma forma que a gente tem de e isso aí então está casando está casando está casando então graças a Deus eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa equipe e ele tem um rapaz que trabalha com ele há mais de 10 anos né e me deu essa oportunidade né então eu estou muito feliz e a questão do trabalho quando existe isso existe amizade existe respeito né carinho mas existe também a questão isso não é bom ó cuidado com isso o que você acha disso e aquilo então tudo isso quando você tem né quando você tem já amizade a coisa flui com maior facilidade que é diferente como eu falei anteriormente dos convites que a gente recebeu que eu sabia que ia falar não mas hoje é preciso a gente fazer isso não mas e aí ia conflitar então para conflitar é melhor a gente trabalhar com a pessoa que a gente conhece que a gente conhece o caráter a formação que seria melhor para justamente fechar por eu dizer por eu dizer para vocês que estou feliz por estar aqui já já legal obrigado aí pessoal obrigado